O sangue continua a correr na Síria, onde a guerra civil não poupa o coração e capital do país, Damasco. Pelo menos três explosões foram registadas à entrada do Ministério do Interior. Uma delas, um carro-bomba, terá provocado vários feridos e destruiu uma parte da fachada do edifício. O prédio fica no bairro de Kafar, Sushé, na capital, que tem sido o local de violentos confrontos entre rebeldes e tropas do exército. As duas explosões anteriores provocaram pelo menos o morto e ainda um número indeterminado de feridos ocorreram perto do Ministério da Justiça.